Um micro-ônibus que faz transporte complementar perdeu o freio na tarde de hoje e bateu em outros veículos, lá na ladeira dos martírios no centro de Maceió. O acidente poderia ter se tornado uma tragédia, já que um dos carros transportava cinco botijões de gás na mala e foi atingido justamente na parte traseira. O repórter Alan Garcia esteve no local e mostra agora pra gente. O acidente aconteceu por volta das duas e meia da tarde. Veio parar aqui, um quarteirão depois do Palácio do Governo. Começou no semáforo, lá na ladeira dos martírios. Um dos primeiros veículos atingidos, essa viatura da polícia militar. Um arranhão de leve aqui no retrovisor. Os policiais que estavam dentro do carro foram pegos de surpresa. O micro-ônibus que causou esse acidente é esse. E ele só parou na traseira desse carro branco. Olha o estrago que ficou à traseira dele. Praticamente destruída. Junto com a parte frontal do micro-ônibus. Ainda sem saber direito o que aconteceu, o motorista do micro-ônibus falou com nossa equipe de reportagem. O acidente começou lá no semáforo, no pé da ladeira dos martírios. Onde está passando aquela viatura da polícia militar? O ônibus desceu, desgovernado, batendo em veículos que estavam pela frente. Esse é um deles. E olha o risco. Cheio de botijão de gás. Aqui dá pra gente contar. Um, dois, três. Tem mais aqui dentro. Quatro, cinco. A mala dele praticamente entrou, né? Tem peça daqui de trás que veio parar aqui na frente. Olha como ficou o banco do motorista. Um risco para todos que estavam nesse carro. Com o risco de explosão, o corpo de bombeiros teve que ser chamado para retirar os botijões de dentro do carro. O carro atingido pelo micro-ônibus foi esse daqui, da BRK. Quebrou aqui o retrovisor, machucou um pouco essa lateral, essa coluna. O micro-ônibus estava naquele ponto de ônibus, como vocês podem ver. É típico, né? É ali que esses veículos que fazem o transporte para o interior de Alagoas costumam parar aqui no centro da capital. Portanto, o veículo que parou ali, ele começou a descer. Saiu desgovernado. Dizem que ele estava sem freio. Primeiro veículo atingido, ele saiu descendo aqui a ladeira. Cruzou o farol. Atingiu aquela caminhonete que rodou no meio do cruzamento. Ficou com a traseira batida naquele poste da câmera de trânsito, que agora está pendurada. Ali dentro dessa caminhonete vinha um casal. Perdeu o controle, vinha descendo a ladeira. A sorte foi que eu percebi que ele tinha perdido o controle, porque ele vinha batendo nos outros carros. E acelerei. Aí pegou só na traseira aqui do carro, porque senão ia pegar em cheio. Estava indo aqui na Secretaria da Fazenda fazer um trabalho. Mas, graças a Deus, eu acho que não foi nada grave, não. Como é o teu nome? Davi. Ela é minha sócia. A gente estava indo para a Secretaria da Fazenda resolver uns problemas. E, infelizmente, ocorreu esse acidente. Como é que ela está se sentindo ali? Não, ela está bem. Ela só bateu o roxo de lado e ela está reclamando um pouquinho de dor nas costas, mas eu creio que seja só por conta do impacto. A primeira análise do pessoal disse que aparentemente não tem nenhuma fratura, não. O susto foi grande, né? Até porque a roda da tua caminhonete foi jogada para fora, né? Exatamente. Abriu o sinal, a gente saiu, os carros estavam parados. Ia passando quando eu ouvi o barulho, né? Eu escutei um barulho e quando eu olhei para o lado eu vi que o ônibus não ia, o micro-ônibus não ia parar. Aí eu acelerei para poder tentar me livrar, me desvencilhar aí da pancada, mas, infelizmente, não foi suficiente. Este outro carro também foi atingido pelo micro-ônibus, que faz a linha 01 entre Rio Largo e Maceió. Você viu aí que imagem absurda, né? Daquele veículo com cinco botijões de gás na mala. Gente, pelo amor de Deus, né? Falta de bom senso, de responsabilidade. Para que um transporte como esse tão perigoso, inapropriado? Olha, em nota, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, a SMTT, informa que os agentes do órgão prestaram apoio após uma colisão envolvendo esse micro-ônibus aí que realizava o transporte intermunicipal de Rio Largo para Maceió e que seis carros e duas motos na ladeira dos martírios se envolveram em toda essa confusão. De acordo com informações colhidas pelos agentes que atenderam a ocorrência, o acidente ocorreu depois que esse micro-ônibus apresentou problemas no freio, que foi exatamente o que a gente acompanhou na reportagem do Alan Garcia, que entrevistou, inclusive, o motorista do ônibus. Foi uma coisa muito feia. Ele saiu batendo nos carros, por pouco não teve um ferimento grave, ninguém ficou gravemente ferido. Mas teve essa situação de perigo e é sobre esse assunto que a gente vai continuar falando, porque, felizmente, não houve uma tragédia. Por conta desses botijões que estavam na mala desse carro, poderia ter acontecido uma verdadeira explosão, cinco vezes maior do que se fosse um botijão só, já seria terrível. Agora você avalia cinco, se tivesse havido a explosão. Vamos ao vivo agora com o repórter Neto Mota, que está no Corpo de Bombeiros para tirar dúvidas sobre o transporte justamente dos botijões de gás. Neto, é um risco fazer o transporte dessa maneira. Isso aí todo mundo já sabe, né? O que o bombeiro explica e orienta? Olha, Bia, somente empresas e veículos autorizados pela Agência Nacional de Petróleo é que podem fazer esse tipo de transporte, transporte de botijão de gás. E mesmo assim, esses veículos e empresas têm que obedecer a várias regras. Eu estou aqui ao lado do subtenente Wendel Santos, do Corpo de Bombeiros de Alagoas. Subtenente, boa noite. É desse jeito mesmo, né? A Agência Nacional de Petróleo é que faz essa regulamentação para esse transporte. Como é que acontece? Boa noite. Primeiramente, o condutor tem que ter curso, tem que ter na carteira dele, que transporta esses produtos perigosos. Ele tem que comportar no veículo o documento do produto que ele está carregando e também no veículo tem que ter a identificação desse produto para que alguém possa identificar qual produto ele está carregando. Qual foi a situação encontrada hoje por vocês nesse acidente? Foi uma situação totalmente atípica. É, foi muito chocante quando chegou lá. Tinha uma base de uns 10 botijões de gás. Então, tinha na mala e tinha dentro também, totalmente sem nenhuma segurança. A mala estava toda amassada, estava entre ferragens. Tivemos dificuldade de tirar os botijões. Graças a Deus, não aconteceu o pior. Não teve vazamento. Nós retiramos o material para ser transportado de maneira segura pelo proprietário. Nesses casos, a superintendência municipal de transporte de trânsito que acaba acionando o corpo de bombeiros ou qualquer um dos envolvidos ou até os populares que passam, podem acionar também? Pode sim. Qualquer pessoa pode denunciar se pegar um transporte desse. Inclusive, nós temos mania de comprar o gás para levar para casa, porque isso não é viável. A pessoa não pode comprar e levar. Tem que ser uma empresa credenciada pela ANP. Vocês têm a informação se alguma penalidade foi aplicada para esse motorista que fazia esse transporte irregular? A gente pegou todos os dados do motorista. Nós repassamos para o órgão competente e ele deve tomar a devida providência. Tem até multa. Ele pode até ser multado, a depender da gravidade, né? Pode sim. Vai ser analisado qual multa ele vai levar. Em muitos casos, já houve relatos de que a população buscava o gás, o botijão de gás em lojas, porque essas lojas poderiam dar descontos. Então, é uma situação que eu deixo para o senhor reforçar, que é muito perigosa, né? Assim, para economizar, muita gente prefere buscar. Mas está correndo o risco de um acidente acontecer como esse e chegar à explosão do carro e até morte, né? O motorista chegou a alegar, deu alguma versão sobre os botijões que estavam dentro do veículo? Bom, ele não falou explicitamente, mas deu para ver que ele era de uma empresa de gás que ele estava usando, uma camisa, e normalmente devia ser para entrega em algum estabelecimento ou até mesmo residência.